As piores ações que você pode comprar na Bolsa de Valores e por que mesmo assim tanta gente acaba errando e investindo nessas empresas, nesse tipo de ação, acreditando que são ótimas oportunidades muitas vezes. Você já parou para se perguntar por que isso acontece? Se você pesquisar erro, a palavra erro no dicionário, a definição que mais se aproxima desse contexto aqui dos investimentos é a seguinte, meus queridos amigos. Erro. Juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada. Engano. Então, juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada. Significa que o que você está achando que é a realidade, às vezes, pode não ser. E aí, quando você toma esse tipo de decisão, com base nesse tipo de juízo ou de julgamento, você comete um erro e pode se lascar. Logo, perder dinheiro, ter prejuízo, às vezes não significa que você cometeu um erro em determinado ativo e ter lucro não significa que você estava certo, que você não errou. No vídeo de hoje, a gente vai aprender aqui com exemplos reais da nossa Bolsa de Valores, por que que nem tudo que parece ser uma boa oportunidade é o que parece? Quais são os cuidados que você precisa tomar antes de comprar ações na Bolsa de Valores, achando que está tudo muito barato? E como você pode diferenciar o que podemos chamar de ações baratas das armadilhas de valor? E por que que você tem que parar imediatamente de analisar ações com base em indicadores como P sobre L, PVP, Dividend Yield, etc., se você ainda não souber fazer algo que eu também vou te mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Então, quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Eu sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Badu Vieira, especialista em investimento certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo. Se você gostar, considere se inscrever aqui também, está convidado. E eu quero que você deixe nos comentários o que está barato na sua opinião. Qual é a ação mais barata da sua carteira nesse momento? Deixe aqui nos comentários um ativo só. E não tem como a gente falar de erros ao investir em ações sem falar de análise relativa por indicadores. Se a gente for ver aqui, análise relativa por indicadores. Peguei aqui as ações mais baratas do setor de utilities, utilidade pública, com base no P sobre L. Então, você tem aqui Renova Energia, mais para baixo a gente tem Neo Energia, CEMIG, CENEPAR. Mas aqui eu consigo identificar um monte de empresa que eu jamais investiria. E tem muita empresa aqui que eu investiria e que eu invisto até nesse momento que não está aqui também. Então, essa análise por múltiplo, simplista, comparativa, ela nem sempre pode ser uma boa. E por que todo mundo gosta de analisar e comparar ações observando múltiplos como P sobre L, PVP, Dividend Yield, etc? Por que quase todo investidor, principalmente o iniciante, gosta? É simples, porque é bem mais fácil, é muito mais simples, é muito mais fácil, todo mundo gosta do que é mais fácil. Só que nem tudo que é fácil vai te levar ao melhor resultado. Essa avaliação relativa dos múltiplos indicadores, isso é uma forma simples de você descobrir empresas que podem estar potencialmente baratas e com bons fundamentos. Se podem estar, significa que não necessariamente estão. E o potencialmente significa que mesmo que algo tenha potencial, isso pode não acontecer. Mesmo que o potencial seja de um bom retorno, existem os riscos, que o risco nada mais é do que a probabilidade do que você espera não acontecer. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo aqui. Você tem uma semente de milho e uma semente de feijão. As duas, não tem nada de errado com elas. Se o seu objetivo é colher feijões, o que você vai plantar? É óbvio que essa semente de feijão tem potencial para te entregar aquele resultado. E a semente de milho, por mais que você plante bonitinho, que seja a melhor semente de milho do mundo, que você cuide, de que você faça tudo do jeito que deve ser feito, ela não tem potencial para te entregar uma colheita de feijões. Assim como, mesmo que você plante a de feijão, bonitinho faça a sua parte do jeito certo. Pode ser que falhe e que não vingue, que não te dê feijões. Mas pelo menos você sabe que ela tem potencial. Quando você vai procurar um investimento, é isso que você tem que fazer. Você tem que procurar o que tem potencial para te entregar o retorno que você quer. E de acordo com a análise dos riscos, você vai identificar se vale a pena ou não. Então vamos ver uma ação aqui e você me diz se pode ser uma oportunidade ou não. Eu não vou falar qualquer empresa, eu vou falar só os múltiplos. P sobre VP, 0,55. P sobre L, 2,43. O ROI está ok. Vale a pena ou não investir nessa empresa? Vou repetir, P sobre L, 2,43. PVP, 0,55. Um ROI ok. A princípio você pode dizer que vale a pena. Mas essa empresa é a Lupatec e nos últimos 12 meses entregou um prejuízo de 40%. Por que está caindo? Eu não vou entrar em detalhes aqui. A Lupatec é uma empresa que recentemente estava em recuperação judicial, tem uma série de problemas. Então o mercado acaba enxergando que ela pode entregar resultados piores no futuro, destruir valor. Isso faz com que, mesmo nessa situação aí com esses múltiplos, a empresa, as ações estejam caindo. Mas você viu que os múltiplos ali, legal, mas a ação caindo. A liquidez também na empresa interfere tudo. Agora a gente vai aqui para outro exemplo. Essa ação aqui, ela está com P sobre L de 21 vezes, um dividend yield de 1,1% e um ROI de 4%. Vale a pena? Não vale a pena? Pelos múltiplos, dividend yield baixo, ROI baixo, P sobre L altíssimo de 21 vezes. A gente está falando da Ezetec. Por que as ações da Ezetec estão subindo nesse momento, apesar de terem caído muito, e as ações da Lupatec não? Isso tem a ver com o que a gente espera dos próximos resultados da empresa, de acordo com o cenário macroeconômico também. O problema é que, embora a avaliação relativa por múltiplo seja rápida, facinho de fazer, de utilizar, ela pode ser uma armadilha para investidores, principalmente iniciantes. O que é a avaliação relativa? É simples. É fácil de você entender. O valor de uma empresa, nesse caso, seria determinado com relação à forma de como essas empresas semelhantes, parecidas, elas são precificadas no mercado. Você faz uma comparação. O que você faz? Você vai criar uma lista de empresas comparáveis, muitas vezes do mesmo setor, pares do setor, descobre os múltiplos de negociação comparáveis, compara esses múltiplos da empresa com os dos pares, para avaliar se ela está barata, subvalorizada ou cara sobrevalorizada. Então, por isso que eu não me admiro que essa avaliação relativa, ela seja tão difundida e que tanta gente goste de utilizar, porque ela é muito simples mesmo, muito iniciante gosta de aliar P sobre L baixo, PVP baixo, tal coisa, vou comprar. Porque é muito simples, é muito fácil. Você pega os dados hoje facilmente disponíveis, os cálculos também podem ser realizados com menos trabalho. Na verdade, com essas plataformas hoje, tipo o Investidor 10 aqui, que te dá tudo mastigadinho, você nem precisa fazer cálculo nenhum mais, só tem um probleminha. A avaliação relativa, ela é rápida e fácil, mas como ela se baseia em nada mais do que observações casuais de múltiplos, você pode facilmente se ferrar fazendo isso. Os analistas utilizam o P sobre L. O P sobre L é o indicador mais utilizado, o múltiplo mais utilizado pelos analistas. Beleza, é sim. Só que os analistas, muitas vezes, eles estão comparando ali empresas que eles já acompanham há muitos anos, eles já sabem os bastidores por trás daquela empresa, como se fosse um filtro. Sem você saber o básico de análise fundamentalista, ou sem você saber o básico sobre os fundamentos daquela empresa, fazer simplesmente essa análise de múltiplos pode dar muito errado. Então, lembra do erro? Juízo ou julgamento em desacordo com o que você está enxergando ali da realidade, então você vai acabar se enganando, cometendo um erro. Então, considere que uma empresa que você já conhece está surpreendendo o mercado com lucros muito altos recentemente. Esse aqui é mais um exemplo. Então, a empresa aqui, X, começou a entregar resultados muito altos. O que aconteceu? O preço das ações disparou. Então, merecidamente, é claro. O preço das ações dando aquele salto ali, valorizando muito. Então, o que acontece? A avaliação dessa empresa subiu tanto que as ações vão ser negociadas a múltiplos bem mais elevados do que as outras empresas do setor. Então, a empresa ficou esticada. O que a maioria dos investidores pode se perguntar? Será que as outras empresas do setor não estão baratas agora em comparação com essa primeira empresa? Afinal de contas, essas empresas são do mesmo setor. Então, vale a pena a gente pegar a mais barata. Se a primeira empresa está muito esticada, então, outras empresas deveriam negociar as múltiplos também elevados ou vão ter esse crescimento de resultado também, só que um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai ganhar dinheiro comprando as outras, certo? Não necessariamente. O que eu acabei de te contar aqui foi o que aconteceu com Magazine Luiza. Magazine Luiza, MGLU3, explodiu ali em 2020. No final de 2020 teve a sua máxima, ainda em 2021 também. Muito cara. P sobre L, quando a gente observa o histórico, chegou a negociar a 430 vezes lucro. Então, o que muita gente fez aqui, inclusive muito investidor profissional, casa de análise estava falando, que nesse momento aqui a empresa estava muito esticada, mas que você poderia ganhar dinheiro, as oportunidades estavam em outras empresas do setor. Se você fez isso, se ferrou também. Então, tem Casas Bahia, por exemplo, que hoje se chama Casas Bahia, caiu pra caramba também. Lojas americanas também desabou, é claro. Americanas passou por outros problemas. Mas o que eu estou querendo dizer? Porque se você pegasse as empresas do varejo, de todas elas, o negócio menos pior ainda teria sido comprar MGLU3, Magalu, um P sobre L maior do que 430 vezes praticamente. Se você tivesse investido em Casas Bahia, em Americanas, você teria perdido mais dinheiro, apesar de MGLU3 ser a mais esticada. Então, as empresas podem negociar com múltiplos menores que os concorrentes, por vários motivos, e não necessariamente estarão mais baratas. É claro, às vezes pode ter uma empresa que o mercado ainda não identificou o valor ali e que pode ser uma oportunidade, pode representar uma oportunidade de compra. Só que, na maioria das vezes, em outros casos ali, porém, o melhor que você faz é ficar longe desse tipo de empresa. O que você deve considerar antes de você olhar para os múltiplos de uma empresa? Valor e crescimento. E o que pode acontecer é você perder boa parte do seu capital, ter um baita de um prejuízo, isso é ruim. E pode acontecer também de você obter retornos menores do que você poderia, investindo em ações, mesmo que menos baratas, mas menos arriscadas. Então, você, pelo ponto de vista de custo de oportunidade, você teria tido um retorno melhor investindo naquelas ações, você investiu nessa mais arriscada porque parecia mais barata, mas teve um retorno meia boca. Você tem que olhar também crescimento, maturidade e declínio. Quais são as fases ali, possíveis fases do ciclo de vida de uma empresa? Tudo isso é coisa que você tem que olhar antes de você vir aqui para esse filtro de menor, P sobre L. Então, quando eu estou falando aqui de crescimento, maturidade e declínio, o que é? Quando a empresa muda da fase de crescimento para maturidade, é difícil de você perceber isso rápido, mas é mais fácil. Então, você pode pagar caro numa empresa, que ela vai, de repente, futuramente, deixar de crescer tanto, e você ter um retorno meio que ruim. Então, qual que é o exemplo aqui que a gente tem recentemente na nossa bolsa de valores? Ambev. Você pega as ações da Ambev, nos últimos 10 anos, 5 anos, meio que de lado, não sai do lugar. Quando você observa o P sobre L, você vê. P sobre L vem caindo. Então, se o lucro da empresa não mudou muita coisa, não caiu tanto e o P sobre L vem caindo, porque o preço também, ele caiu. Não caiu, mas não cresceu, não subiu da forma como vinha subindo. A empresa saiu de crescimento, mas para maturidade. Quem pagou múltiplo muito elevado, nos últimos anos, na Ambev, achando que ela iria continuar crescendo, não vai ter o retorno que esperava pagando aquele múltiplo. A WEG é uma empresa que está crescendo hoje, e um dia ela vai parar de crescer. Isso eu te falo com toda certeza, porque nenhuma empresa pode crescer infinitamente. Eu não sei quando isso vai acontecer. Quem pagou um múltiplo extremamente esticado na WEG em 2018, 2019, 2020, fez um bom negócio, porque as ações se valorizaram. Quem está comprando agora vai fazer um bom negócio? Não sei. Quem comprar um múltiplo, pode ser que ela continue crescendo até 2024, 25, 26, 27, até que vai chegar um momento em que esse crescimento vai desacelerar. Então, da maturidade para o declínio é mais difícil de você perceber no início. Quando a empresa está crescendo e passa para a maturidade, quem pagou um múltiplo muito elevado não vai ter um retorno condizente, pode até ter um prejuízo ou esperar muito tempo para começar a ter um retorno, mas esse risco de você perder muita grana, não. Agora, quando a empresa sai da maturidade e começa a entrar em declínio, aí sim o problema pode ser muito maior, é mais difícil de você perceber no início e aqui o investidor pode perder muito dinheiro. Então, olhando só para múltiplos e comparando, você não consegue perceber nada disso. Além dos múltiplos, você ainda tem as ações que caíram para caramba. Todo investidor, uma ação que caiu bastante, ele tem a tendência de enxergar uma possibilidade de ganhos rápidos, comprando para vender quando o preço voltar às máximas recentes. Então, cuidado. Isso aqui é prato cheio para se ferrar. A ação está em queda? O que você faz? Uma ação está caindo muito ou o múltiplo está muito baixo? Parece que a ação está muito barata? O que você faz? Quais são os motivos? Por que as ações estão caindo? Por que os múltiplos estão muito baixos? Por que parece tão barata? Quais são os motivos? Você vai descobrir os motivos. Esses motivos são passageiros ou não? É uma coisa que a empresa está enfrentando nesse momento, vai passar ou não? Se não é passageiro, não é oportunidade, não está barata, sai fora. Se são passageiros, o que você vai fazer? Aí é que vem a parte chata. Onde que isso está impactando o resultado da empresa? O que está acontecendo para esse resultado da empresa estar assim nesse momento? Se a empresa não estivesse passando por essas dificuldades, não estivesse enfrentando esses problemas hoje, quais seriam os resultados dela? Então, isso daqui está impactando, é o endividamento, é a taxa de juros mais alta, isso e isso e isso aqui está impactando o resultado da empresa nesse momento. Mas eu vejo que em 2025, 2026, esse problema já vai ter ficado para trás. A empresa, pelo que ela está fazendo aqui, ela vai superar isso. Se ela não estivesse passando por esses problemas hoje, quais seriam os resultados hoje já? Aí você vai conseguir estimar, isso aqui é lógico, é tudo estimativa, não tem como você garantir, isso se chama risco. Aí daqui a um ano ou dois, ela vai estar sendo menos impactada, o resultado pode ser esse e pode valer a pena. O que você vai olhar? A relação de risco e potencial de retorno. De acordo com o que você estimou, o resultado poderia ser esse. Qual que é a probabilidade desse resultado não acontecer? Isso é o risco. Então, você pondera a relação de risco e retorno, você sabe se vale a pena ou não para você. Se vale a pena, compre. Caso contrário, também não compre essas ações. E aí aqui você já largou a análise de comparação por múltiplos há muito tempo. Essas últimas perguntas aqui que eu te falei que você deve fazer, você vai gastar muito mais tempo com essas perguntas, vai demorar dias às vezes para responder elas, do que simplesmente pegando ali uma análise de múltiplos rapidinho que você faz em menos de um minuto. Entendeu? Onde que você encontra esse tipo de resposta? Nas demonstrações financeiras, nas notas explicativas, lendo, estudando, analisando. Recentemente, Neo Energia é alopar duas ações do setor elétrico que eu investi, por dois motivos diferentes. Neo Energia é por conta de uma expectativa de melhora nos resultados da empresa. Então, analisando ali as demonstrações, chega-se à conclusão, cheguei à conclusão de que ela poderia entregar uma melhora nos resultados. Entregou. Isso fez com que os dividendos aumentassem também. Então, a empresa está entregando valorização. Nos últimos 12 meses, 42% de retorno, o dividend yield da empresa subindo para caramba. Se você tivesse comprado em 2019, você teria um yield on cost acima da Selic, praticamente, nesse momento. E ali, daqui para frente, as expectativas positivas para a empresa. Ainda negocia com o PVP abaixo de 1 e um ROE bem razoável aqui. Foi isso que eu identifiquei. Uma melhora nos resultados. Alopar, não. Alopar foi diferente. Na Alopar, eu já enxerguei uma empresa que ia passar de uma fase de alto investimento para uma fase em que ela poderia destinar uma parcela maior da geração de caixa para os dividendos. E, nesse caso, o payout aumentando, a gente teria um dividend yield crescendo também. Vem crescendo, mas não por conta de uma melhora, tanto nos resultados, mas pelo payout da empresa também, que vem aumentando muito aqui nos últimos anos, se você perceber. Se você recebe mais de dividendo, esse retorno que você tem em uma ação, nada mais é do que o crescimento do lucro mais o dividendo. Se o dividendo é zero, o seu retorno vai ser só o crescimento do lucro. Esse retorno mais para frente, o seu risco é maior. Se você tem um dividendo maior, significa que você está recebendo parte do retorno já no presente, ano a ano, e uma parcela menor ficando para você receber no futuro. Então, esse risco diminui quando a empresa paga mais dividendos. Obviamente, você tem um múltiplo ali que ele vai esticar e você tem um ganho tanto nos dividendos quanto na valorização. Foi isso que eu esperava. Não precisava ser nenhum gênio. Só bastava abrir mão de um dividendo maior, que todo mundo gosta, para ter um dividendo menor por um tempo e que seria crescente nos próximos anos, que é o que está acontecendo. Então, Neo Energia, com base em uma melhora na situação da empresa, alopar uma mudança no momento da empresa podendo destravar o pagamento de dividendos. Foi isso que eu enxerguei investir nessa empresa. Na Vale, por exemplo, quando estava aqui, fiz muito vídeo falando que poderia ser uma oportunidade. Já tinha investido na empresa, já tinha ações que eu havia comprado antes da pandemia. Na verdade, eu tinha a Bradespar. Depois, investi na Vale. Subiu para caramba, caiu muito. Eu achei que poderia ser uma oportunidade, comprei mais um pouco também. Sigo com as minhas ações. Eu identifiquei aqui que poderia ser uma oportunidade simplesmente porque as ações caíram? Não. Eu vi a eficiência da empresa, baixa influência que ela tem sobre o preço da commodity e a baixo poder que eu tenho também de prever isso. Então, o que você faz? Paciência e disciplina nesse tipo de empresa. Exetec, a mesma coisa. Caiu pra caramba. Desde a massa chegou a cair 80% nos últimos 12 meses a valorização. Cumprei muitas ações depois dessa queda aqui. E aqui, quando eu estava investindo nesse momento em 2019, que as empresas de construção civil estavam indo muito bem antes da pandemia, eu gostaria de ter comprado essas ações, mas eu achava muito caro. Eu não tive coragem de investir nesse momento aqui, nesse tipo de empresa. Aliás, várias empresas que eu achava com bons fundamentos, eu comecei a investir aqui. Porque elas ficaram mais descontadas. Então, comprei bastante, chegou a cair 80%. Mas eu vejo mais fundamento nessa empresa agora. Eu vejo muito mais bons fundamentos na Exetec nesse momento do que em qualquer varejista, seja ela Magazine Luiza ou qualquer outra, em 2020, 2021. Nesse momento, uma empresa fora do radar que eu comecei a investir e vejo potencial é a Tecnos, Tecn3. É claro, pelo amor de Deus, isso aqui de forma nenhuma é uma recomendação, até porque tem muito risco aqui nessa empresa. O que aconteceu? Nessa empresa aqui, ela estava passando por uma situação difícil, por conta de algumas decisões que ela tinha tomado, algumas decisões erradas, aqui em 2018 para 2019, o lucro dela caindo muito. Ela começou a se reestruturar e, de repente, deu de cara com a pandemia. Ela passou por um problema muito sério aqui, precisou reestruturar o seu balanço, reestruturar seu endividamento, seu financiamento, porque senão ela ia poder enfrentar um problema de capital de giro e, provavelmente, ela iria quebrar se ela não conseguisse resolver aquela situação. Quando a empresa tem problema de capital de giro, ela quebra. Ela conseguiu resolver e se recuperou. Hoje, eu vejo uma empresa que tem lucros crescentes, está crescendo lucro, negocia por um PVP de 0,65, mas tem um ROI aqui na casa dos 13,89% que vem crescendo. Ela pode ser um bom investimento, mesmo que ela não cresça tanto, por conta desse PVP de 0,65. Então, quando a Bolsa sobe, o investidor pode cometer muitos erros. E por que, geralmente, o investidor pode cometer muitos erros quando a Bolsa sobe muito? Porque as boas empresas com bons fundamentos, geralmente, você vai olhar para os múltiplos e não vai achar tão interessante, vai parecer que já está cara, já subiu demais. E o que você vai olhar? Você vai olhar as que mais subiram. Geralmente, o que sobe mais é o que é mais arriscado. Então, a tendência de você escolher muita coisa ruim, porque quando a Bolsa está subindo, quase tudo sobe. As mais arriscadas não deixam de ser mais arriscadas só porque elas estão subindo. E você pode pegar muita coisa ruim também nessa de escolher ainda o que parece mais barato somente de acordo com os múltiplos. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!